Que susto que caralho, sei que era um cara que morreu Que susto que caralho, sei que era um cara que morreu Que susto que caralho, sei que era um cara que morreu Que susto que caralho, sei que era um cara que morreu Que susto que caralho, sei que era um cara que morreu Caraca, é a primeira vez que eu caia aqui Eu não tinha ninguém Olha, passou um vagabundo ai Só porque a gente falou Vamos lá pras barracas Tô com um cartão A bateria do guardião acabou, já era Já sei um lá Já dá loadout aí, velho Quer comprar? Eu tô de boa de arma Mas é bom deixar um comprado Você tá perdendo o terreno, agiliza Cadê os caras? Tô achando estranho, cai ninguém Que porra é essa? Soldado inimigo chegando Olha, 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 um aqui Nossa Tem um lá na torre Lá na torre, tem dois caras lá Ih, não dá não Tem que sair daqui Dá não, dá não time Vou trocar com esses caras lá na torre Que eu vou gastar a bala toda Vou tirar isso de lá Ó pra aí, vem Ih, grava, os caras ainda me acertaram Que porra de arma é essa desses caras? De novo? Que graça Da onde é que você tá tomando? Lá da torre Não é de lá É de lá Não tem como Não tem como Já taquei dois ataques Agora vou tacar um ataque mesmo Eles estão dentro da torre Eles foram pra parte de dentro lá da torre Tem um esquadrão inimigo caçando você Cuidado Vamos, vamos Atacos Só levei ali Cadê o time? Vamos pra aquela casa ali Azul Vamos pra casa azul aqui Azul 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 É o casarão aqui Pai Vamos Aqui dá pra nós Ó lá Eles desceram lá da torre agora Estão descendo de paraquedas lá Estão vindo Estão vindo lá Pra onde tem um guindacho Lá no canto Amarelo Não vejo ninguém Lá no final Lá do outro lado Eles estão subindo Já tem um aqui em cima Aqui ó Tá aqui em cima Aqui ó Marca aí Cadê? Levante aí Caralho Ó lá Tá um ali mesmo E o sniper Tá ali com eles Lógico que tem Caralho Cuida Cuida aí Cuida aí Que eu vou tentar Pegar eles lá Cuida aí De cima Eles já estão vindo Eles já saíram de lá Preciso de dinheiro Dá o dinheiro Aqui ó Se eu tenho dinheiro Aqui ó Preciso de dinheiro Compre o loadout Lá velho Compre o loadout Mano Invante Um monte de dinheiro Aí Muito bem Seu esquadrão Tá na zona segura Aqui ó Derrubei um Tem outro Derrubei um Tem outro Tá se rilando Lá os dois Porra Puta 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 Os caras não caiu E foi lá Os caras não foram no bagulho É que nem compraram Ah comprado Um menos Deu uma plaquita Então Só faltam 25 Continua assim Os caras estão vindo por ali Onde está o quadriciclo Se prepara Você vai voltar para a luta Tá aqui já Onde está Onde está A marca Se prepara, a janela de resurgência vai fechar. Cadê ele? Correiro. Correram nada, estão aqui, estão aqui na rua. Estão ali, tiraram o meu colete inteiro. Deu bem um ali, ufa, tomei pro outro. Carei, cadê meu amigo? Cadê isso, sério? Porra, porra. Gás se aproximando. E a MES dos caras, hein? Pois é, já atira tudo, as placas, rapidão, mano. Tem que contar que eu derrubo os revives deles, não acaba não. Eu derrubei eles uma par de vez e eles continuam corrigindo. Tem um sniper filho da puta lá na frente. Filho da puta. Bora, bora, bora subir. Agora é tudo ou nada. Vai subir ou vai por baixo? Subir? Nossa, só os três mirados na corda. Boa, bora. Cadê ele? Vamos usar um mosquito. Tudo está bem aí Saiu um, caiu um no ataque Estou se rilando Tem mais um, tem mais um, tem mais um Correu, ele pulou, ele pulou o outro Aqui ó, aqui ó, um tiro ele tá, um tiro velho Um tiro, é o último Me compra aí, me compra aí, me compra aí, rapidão Tem um cara ali em cima Peguei a arma do cara aqui Que arma desgraçada, vou de boa Deixa eu ver o nome dessa arma aqui DG58LSW Vai pra zona segura Pra onde nós vai, tiro? Aqui é safe cara, é os caras tudo em cima do morro aí Deixa eu ver essa porta aqui Olha lá Não derrubei Peguei um Sem placa Quem tá sem placa aí ó Eu tô sem placa E agora tá sem placa E agora tá sem placa Deu a linha aqui em cima Isso não é não é nem tão de médio calívio Deixa eu ver Faleu velho Tem que descer Eu não tenho que fazer não Cara eu caio aqui em cima aqui ó Aqui em cima, aqui é de 12 Como que esse cara caiu armado, véi De PQD Mano, ele tá lá em cima sozinho Tá de 12 ele Olha, cadê ele? Tá aí, atrás do muro, atrás do muro Eu tenho um reanimador Eu tenho um reanimador, ajuda o outro, ajuda o outro cara Só tem ele, véi Tá de 12 sniper Ah não, pegaram ele já, é outro já Tá aqui atrás, tá aqui atrás Tá atrás de mim Três contra um, véi Boa, derramo, bagulho Deu boa Peguei dois ali no final, cara Deitei ali sem placa nenhuma Peguei um e outro correndo ali Peguei lá embaixo Um na hora da guerra Dá pra ir de novo Dá pra jogar de novo o squad aí Hoje eu não vou jogar muito não Vou jogar só até 23 horas Boa, aquela PG lá do cara Olha lá, eu peguei a arma top É a que tá a meta, DG 58 Como é, como é, PG? DG, DG DG é essa mesmo, DG Vou ver se eu consigo essa arma Bagar certo, tirei uns caras de longeão Que tava lá em cima lá do prédio, mano Tirou o colete dos caras rapidinho Que tá, dá pra ver se eu consigo essa arma Tchau, tchau tchau Obrigado.